Hoje eu trago um acessório aqui que pode fazer a diferença com os takes feitos com celular e o melhor é que ele é dobrável, eu estou falando aqui do Small Rigfold P10 e pessoal esse produto é um show a parte, ele é dobrável, cabe no seu bolso e para quem tem interesse em comprar esse acessório é só ir até a minha bio que você vai encontrar um destaque com o nome Aliexpress e lá você vai ter acesso ao link de compra desse produto E se você ficou interessado nesse produto é só clicar no link aqui embaixo que eu deixei para vocês aqui, está nos comentários também, é só clicar nele que você vai ser direcionado para a página do Aliexpress lá, é lá que você vai ter acesso ao Small Rigfold P10, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender pela compra, assim como eu não me arrependi, vai ser muito bom para quem trabalha com celular, vai ajudar bastante, vai ser uma ferramenta muito útil, muito útil para quem é videomaker, assim como eu sou, então fechou pessoal, continue acompanhando o canal, continue acompanhando esses vídeos, que eu vou trazer mais algo parecido, fechou, tamo junto!